Fazer muitas injeções intra-vítreas pode prejudicar o olho? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina e Vitria, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Já aproveite para deixar o like, inscrever-se no canal e também compartilhar este vídeo com pessoas que possam estar precisando desta informação. No dia de hoje eu vou falar sobre uma dúvida de um espectador, mas que também é a dúvida de muitos pacientes, inclusive de muitos médicos. Tanto que é uma grande discussão científica sobre esta pergunta. Será que o paciente, se fizer muitas injeções intra-vítreas, muitas injeções dentro do olho, pode acabar tendo algum prejuízo por causa disso? Lembrando então, injeção intra-vítrea é um procedimento que nós fazemos para colocar medicações dentro do olho. Geralmente, estas medicações são anti-angiogênicos, que são substâncias que se ligam na circulação da retina para tentar melhorar alguma doença que o paciente possa estar tendo. Como, por exemplo, o edema macular relacionado à retinopatia diabética, o edema macular relacionado à oclusão venosa, ou então a degeneração macular na forma exudativa, entre outras causas. Lembrando que a injeção intra-vítrea pode ser utilizada para colocar dentro do olho, por exemplo, também antibiótico, corticoide e outras substâncias. Mas aqui no vídeo nós estamos falando especificamente sobre a injeção intra-vítrea de anti-angiogênico, que é o tipo mais realizado de injeção intra-vítrea. E esta pergunta em relação aos anti-angiogênicos faz muito sentido, porque geralmente os pacientes têm que fazer sim uma quantidade grande de injeções. Inclusive, os protocolos iniciais de tratamento para algumas doenças, como a degeneração macular, preconizavam a realização de injeções mensais durante 24 meses, ou seja, durante dois anos o paciente faria 24 injeções. E se tivesse problema nos dois olhos, então faria um total de 48 injeções, sendo 24 para cada olho. Depois foi trocado para o protocolo PRN, onde era feita uma injeção por mês, três meses e depois repetido quando a doença voltava. E atualmente o protocolo que tem se mostrado mais eficaz e seguro na prática é o tratar e estender, no qual o paciente faz três injeções mensais, ou seja, uma injeção por mês nos três primeiros meses. E depois, conforme a resposta ao tratamento, este intervalo é progressivamente aumentado. Mas mesmo assim, alguns pacientes podem apresentar formas mais graves das doenças e necessitar uma quantidade muito grande de injeções a longo prazo. E aí a dúvida que surge é a seguinte, esta medicação se liga na circulação e ela impede a formação de neovasos. Claro, neovasos dentro do olho são sempre coisas ruins. Eles não devem existir lá dentro. Mas existe também uma desconfiança se esta medicação não pode prejudicar a circulação do próprio paciente. Mas aí, por incrível que pareça, existem até situações, por exemplo, pacientes com retinopatia diabética, onde existem áreas de isquemia, é mais comum as áreas de isquemia diminuírem após a injeção de antiangiogênico do que aumentarem, porque de alguma forma parece que estas injeções também melhoram uma coisa chamada de leucostase, que é o sangue não conseguir circular bem dentro dos capilares. E de alguma forma, em alguns casos, a injeção de antiangiogênico até melhora a circulação de sangue dentro do olho do paciente. Mas existe uma situação bastante específica, que é nos casos de degeneração macular, onde existe a degeneração macular exudativa, que é causada por neovasos de coroide, que está causando inchaço na retina do paciente, onde realmente o único tratamento efetivo são as injeções intravitrias de antiangiogênico. Mas alguns estudos mostraram que os pacientes que fazem mais injeções intravitrias de antiangiogênico também, às vezes, pioram a atrofia geográfica, que é uma forma seca da doença, mais rápido do que os pacientes que fazem menos injeções. Mas é claro que aqui existe um grande viés, que é o seguinte, se o paciente precisou mais injeções, provavelmente ele já tinha uma forma mais grave da doença. Então, acaba sendo muito difícil de afirmar que a piora da atrofia geográfica foi pelo maior número de injeções, quando possivelmente isto também aconteceu devido a uma forma mais grave da doença. Mas, de qualquer forma, existe uma outra coisa que está muito melhor estabelecida e que já se sabe, e vários estudos já demonstraram isto, que os pacientes que fazem mais injeções intravitrias mantêm uma acuidade visual melhor do que os pacientes que fazem menos injeções intravitrias. É claro, não estou falando aqui então que vamos fazer todo mês em todo mundo. Não é isto. Mas, às vezes, o paciente acaba fazendo menos injeções do que deveria. Porque, é claro, ninguém gosta de tomar injeção no olho, então, às vezes, acaba pulando alguma injeção ou por algum motivo de saúde, motivo financeiro, motivo de viagem, acaba sendo quebrado o protocolo e o paciente não segue a sequência de injeções de forma adequada. E nós sabemos isso sim, que quando o paciente consegue seguir de forma adequada o cronograma de injeções, ele apresenta uma evolução muito melhor do que nos casos onde nós não conseguimos tratar de forma adequada, da forma como nós gostaríamos, que é seguindo o protocolo da forma mais adequada possível. Ou seja, se por um lado existe uma pequena desconfiança de que, em alguns casos, um excesso de injeções possa trazer algum prejuízo, por outro lado, isso não deve trazer grande preocupação, porque nós sabemos, em primeiro lugar, que quanto maior o número de injeções dentro do protocolo, melhor será o resultado para o paciente. E também, se a injeção está indicada, é porque existe ali alguma doença que vai trazer mais prejuízo para a visão do que a própria necessidade de fazer uma injeção. E, inclusive, as injeções intravitres de anti-angiogênicos são uma verdadeira revolução na oftalmologia, porque muitas doenças que antes levavam o paciente à cegueira ou então a uma perda muito grande de visão atualmente podem ser tratadas com estas injeções. Então, é claro que eu não estou falando para todo mundo sair fazendo um milhão de injeções sem nenhum critério, mas dentro do protocolo de tratamento, o ideal é seguir a agenda da forma mais correta possível. Se você tiver mais alguma dúvida sobre este assunto, aproveite para escrever um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retinavitril.